Essa semana a gente recebeu uma história que nos chamou a atenção. É a história do seu Antônio. Ele mora em Vilhena há muito tempo e mora nesse local há dois meses. Ele mora aqui sozinho e a família dele foi embora para a Bahia. Ele mora aqui sem luz, sem água e ele cozinha assim, em tijolos. Ele recebe doações e hoje nós viemos conhecer um pouco da história dele e saber dele. Se ele recebe algum auxílio da prefeitura, se recebe ao menos cesta básica. Eu sou uma pessoa que não gosta de estar perturbando. A gente está com um pouco de saúde, a gente cata uma latinha, cata uma bota de ferro. Embora que tem dia que a pasta é meio ruim, mas não sou desses caras de ficar... Qualquer coisinha, coisa não traz. Ir no mercado pedir, ir na prefeitura para pedir, a gente procura trabalhar para se manter. Você vende a sua latinha para ter o que comer dentro de casa? É, eu vendo para casa. Embora que eu compro café hoje, açúcar amanhã, o sal depois. Entendeu? A gente nunca passou falta, mas é regredinho, mas fome eu nunca passei. Mas a gente trabalha todo dia. Senhor Antônio se emociona e conta que tem orgulho de dizer que é honesto, que o pouco que tem foi ganhado através do seu suor. Porque eu tenho bastante tempo que eu moro aqui. Eu não apronto. Pode eu roubo a cidade inteira. Tenho bastante amigo, às vezes eu ganho alguma coisa. Entendeu? Não roubo. Nem prova que eu peguei assinado de ninguém. Eu já fui roubado várias vezes aqui. Aqui mesmo me roubaram. Todo lugar que eu estou me roubaram. Então eu prefiro roubar. Rouba de mim, mas eu não vou fazer sacanagem com o outro porque rouba de mim. Entendeu? Como ele ganha doações de vez em quando e consegue muitos materiais que pessoas jogam fora, o senhor Antônio já está preparando um lugar melhor para morar. E conta que sonha com uma vida melhor. Só que eu sou uma pessoa assim, que eu nunca corri da raia. Eu fico de trabalhar para me manter, mas só que é um dinheiro em regredinho, você sabe. E eu não sou desses caras de sair na rua pedindo. E se a gente não caprichar, vira andarino. Vai lá para a pracinha, tomar pinga. E eu não sou disso. Então eu trabalho na cidade. Eu não entro a mentir porque o pessoal me engana. Não tenho vergonha de conversar com você. Porque eu vou no mercado aí, onde eu vou com roupinha chua, eu tenho o carrinho. Está ali, vocês podem ver o carrinho. Aí eu cato uma latinha, eu cato uma ponta de ferro. Às vezes eu entrego um plástico. Mas o preço é muito pouquinho. Não tem como fazer fartura. Mas tem que trabalhar todo dia. Aí não é que eu estou nesse serviço, que eu tenho a intenção de ficar nisso toda a vida. Eu tenho um projeto para passar por outra coisa. Mas por conta que não está dando, eu vou tocar na vida. Porque...